do Brasil 200, o deputado Geronimo Greggen, que é o deputado vice-presidente, o senador Eduardo Lopes, o deputado dos presentes, o deputado líder da nossa bancada, Celso Luçomano, o deputado Zé do Coimbra, o deputado Mindo, na porta, secretário da Frente Parlamentar do Brasil 200, o deputado nosso presidente Marcos Pereira, presidente do PRB, e no nome da coordenadora do PRB Mulher, Ana Kari, cumprimentar todas as mulheres presentes, estamos aqui, com a nossa grande alegria, na Casa do Povo, celebrando a instalação de um instrumento que representa a legítima reconciliação do povo com o Estado. O Brasil 200 traz um nome carregado de simbolismo, porque agora, 7 de setembro, nós vamos comemorar 196 anos do Brasil como país independente. Isso quer dizer que logo, logo, em setembro de 2022, o Brasil levará 200 anos como país independente. País independente não quer dizer, senador Bolsonaro, deputado Bolsonaro, que seja um país livre, porque a corte mudou apenas de endereço. Nós éramos, sofríamos o peso da corte de Lisboa, dos seus privilégios, mas hoje nós somos prisioneiros de uma máquina ainda mais pesada, ainda mais opressora, ainda mais cara e cada vez mais distanciada das angústias e das agruras do povo brasileiro. Nós temos a responsabilidade de fazer do Brasil um país livre, porque nós, hoje, vivemos um cenário político conturbado, comutuado, são 35 partidos, as mais diferentes correntes ideológicas, mas o dilema que se coloca agora nas urnas, não é esquerda contra direita, não é se unimos ou não, no centro, mas o dilema que se coloca é entre os que pagam, que sumam a camisa, que puxam essa pesada carruagem chamada Brasil. Nós que representamos 98% da população brasileira versus 2% que se apropriaram da carruagem estatal e olham muito mais nos seus privilégios do que, efetivamente, as obrigações de um Estado ser divulgada. Nós existimos porque o gigante está despertando. Nós representamos 98% da população brasileira que puxa a carruagem, que exige serviços de qualidade, que está sofrendo nos hospitais, muita gente, duas vezes, correndo pela falta dos medicamentos mais essenciais, que está sofrendo a crise, o drama da segurança pública no Brasil, também amindo pela falta de, às vezes, que é gasolina para uma viatura policial. E é em nome desses que nós falamos. E é em nome desses que nós, se o governo interpretou a indeternência da coroa portuguesa em 7 de setembro, em 7 de outubro nos cabe responsabilidade cívica de dar um grito de liberdade, libertando a imensa maioria do povo brasileiro, desse Estado compensou e de filosofia. E esse é o instrumento da reconciliação. O Congresso tem esse papel, que é aqui que vai se redesenhar um Estado que faça sentido para o povo brasileiro. Porque não foi por acaso. Nós não somos um movimento empresarial. Apesar de não ser coincidência, que os outros que estão aqui em presença, Edgar Corona, João Apolinário, Sebastião Bonfim, tantos outros, que sentem das suas cadeiras empresariais um distanciamento entre a lógica da empresa e a lógica do Estado. A empresa sabe que a prosperidade, que a inserção social, a inclusão, a geração de emprego, vem quando se olha obsessivamente a pessoa mais importante de cada uma das nossas empresas, que é o usuário final. Na nossa empresa, que eu representava até 15 dias atrás, ela tem até um nome carinhoso, da Dona Maria. Ela é a pessoa mais importante dos 40 mil colaboradores da nossa empresa. Ela pode, sim, demitir ou promover qualquer um de nós. E é em função dela que a gente levanta na cama de um ganho, que a gente trabalha, que a gente sua camisa. Porque o Estado não é assim. Porque o Estado está em si mesmo, olhando para os seus planos de carreira, para os seus privilégios, para as suas benesses em cima da carruagem, como se fosse a corte lá em Lisboa. A reconciliação entre povo e Estado urge, é absolutamente necessária, sob pena de criarmos uma cultura social. E o caminho é esse. Essa contribuição que se traz ao Congresso, ao Estado, vamos reconstruir um Estado que faça sentido dentro da nossa economia. O povo brasileiro não precisa e não pode pagar uma carruagem estatal que se agiganta a ponto de representar mais economicamente do que a sua força de tração. A carga tributária quebra recordes sucessivos, mais os déficits que se agigantam. Então, hoje, a carruagem já está maior do que a sua força de tração. Nós competimos com os países, países prósperos, países emergentes, onde a carruagem estatal corresponde a 15, 20, às vezes 25% do PIB. São países prósperos que geram emprego, que atraem investimentos, que geram inclusão social. Nós podemos fazer isso com a lógica simples e retirarmos 180 graus a lógica das decisões do Estado. decisões absolutamente complexas de questões muito difíceis, como educação, como segurança pública, até partes de ideias que nos confundem. Elas ganham luz própria, elas ficam claramente, elas ficam cristalinas quando se pergunta o que é que convém ao aluno? Como diz aqui o deputado Mito da Costa, o que é que convém ao Joãozinho, que está no banco escolar? O que é que convém ao seu João, que está abastecendo em uma bomba de óleo diesel, com óleo diesel mais caro do mundo, quando poderiam ser os mais baratos? Essa lógica conduz as decisões acertadas, as decisões de austeridade que vão nos levar efetivamente a esse Estado eficiente a que se referiu o senador Eduardo Lopes. É com essa lógica que nós estamos aqui, eu tenho a certeza que essa casa, que é a casa que tem maior intimidade, que tem maior proximidade, que mais entende do povo, vai ser a grande patrocinadora desta virada e que vai efetivamente fazer o que urge neste momento, que é devolver o Estado brasileiro aos seus reais donos e somos nós, o povo brasileiro. Muito obrigado.